E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao... Isso mesmo, ao meu canal. Fazendo muito barulho essa cadeira, né? O vídeo de hoje, bota aí uma... Sabe quando o Harry Potter recebe a varinha-valinha e escolhe o bruxo? Hoje coloca a musiquinha. Finalmente! Eu estou começando hoje o vlog de leitura de Rainha das Sombras, que é o quarto volume da série Trono de Vidro, da Sarah J. Maes. Já comecei o livro, já quero avisar, já vou dar updates dessa situação de ter começado o livro. Mas vou fazer aqui uma introdução, né? Pra vocês. Enfim. Já tem outros vlogs de leitura dos livros antes desse daqui. Temos dos três primeiros e também de A Lâmina da Assassina, se você quiser assistir a playlist, tá? Aqui em cima no card e também na descrição pra vocês. Se você já leu os livros, pode ver esse vídeo, mas acho que é importante você começar desde o começo, né? Pra ver todas as minhas reações. Já quero aproveitar pra falar pra vocês rolarem a tela pra baixo. E se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação, né? Porque assim você recebe sempre os vídeos aqui do canal. E se você quiser acompanhar as minhas leituras, eu geralmente comento algumas coisas sobre elas lá no meu Instagram. Então as minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês e também na descrição. E eu costumo postar bastante nas minhas redes, alguns Reels e principalmente Stories quando eu recebo alguns livros, né? De recebidos. Então eu sempre posto lá primeiro antes de fazer um book haul aqui no YouTube. E é isso, vamos começar para os updates de Rainha das Sombras. Já estou curtindo, não aconteceu tantas coisas ainda, mas já tenho alguns pequenos comentários pra fazer pra vocês. Então bora lá, tô ansiosa aí. Vamos para os primeiros updates. Bora pro vídeo, Ri. Gente, comecei a ler o livro. Poucas coisas aconteceram porque eu tô o quê? Na página 70 ainda. Então não tem muita coisa ainda pra acontecer. Tem o quê? Esse livro aqui é calhamaço. Que essa... Começou... Que essa mulher... Causa, né? Não pode dar... Não pode dar intimidade pra Sarah J.M.S. Porque ela já manda umas mil páginas pra gente ler, né? É... 640 páginas. Tamo bem. Tamo bem que eu tenho que ler o quê? Um, dois, três, quatro, cinco livros esse mês. Tá tudo sob controle. Bom, comecei a ler esse livro. Tô gostando muito. Porque na minha percepção, em Herdeira do Fogo, né? Que é o livro anterior. Já começa a ficar muito mais interessante. Muito mais envolvente a história. Então tudo fica com uma dinâmica muito melhor. Você consegue, tipo, se envolver mais na história, né? Porque pra mim os três primeiros foi um negócio meio arrastado. Foi meio difícil e tal. Então eu tô gostando bastante desse. O que aconteceu, assim, de mais wow? Enfim, pra que eu pudesse vir comentar. Acho que a coisa principal é que a Selene encontrou o Kaol pela primeira vez, depois que ela foi pra Wembley. Então a gente já sabe que ela voltou. E ela foi até o Arobin e a Mel, lá que eu odeio clicar, mas enfim. Ela foi lá pra tentar ver o que ela podia fazer. Enfim, descobriu que o Aedion tá preso e que ele vai ser executado no dia do aniversário do Dorian. Porque vai ser, tipo, meio que uma execução, assim, de aniversário, né? E claramente isso é uma armadilha. O Arobin até falou pra ela que é uma armadilha. E a gente nunca sabe qual é o apito que toca desse cara, né? Eu vou ser sincera. E eu sinto um pouco de falta disso, na realidade. Tipo, eu sinto um pouco falta da Selene já saber os planos das pessoas antes mesmo de acontecer. Porque eu sempre acho que ela sempre cai nas enrascadas do Arobin. E eu queria ver o contrário acontecer, pelo menos por enquanto. Mas enfim. Ao que parece, ele tá tentando reconquistar a Selene pra ele. Não sei. Mas eu acho que faz sentido isso, sabe? Porque, tipo, ela vai virar rainha em algum momento. E se ela virar rainha, é melhor ele tá de um jeito bom nos pensamentos dela do que de um jeito ruim. Enfim. Aí ela encontrou o Kaol. Ele tá com uma meio que guarda... Não é guarda-costas. É uma mão direita ali, né? Que tá ajudando ele nos rebeldes. E ele tá meio que comandando algumas ações dos rebeldes. Inclusive, ele saiu do castelo. Fugiu do castelo. Mas deixou o Dorian lá. Só que assim... O que eu não esperava, de coração assim mesmo, é que o Kaol fosse se rebelar contra a Selene. Falando que ela podia ter avisado. Que ela não precisava ter feito o estar de aliás tão grande lá em Wendling. Guerreando lá com o Narok, o Príncipe Valg, né? E todos aqueles Valgos, enfim. E tipo, meio que culpando ela pelos acontecimentos que aconteceram em Forte da Fenda. Então isso me deixou muito pistola. Principalmente porque isso é uma atitude muito sem nexo, velho. Tipo assim, ignorante mesmo, sabe? É um negócio... O Kaol é muito ignorante. Então tipo assim... Meu, como é que ela ia prever o que aconteceria aqui? E ele tem muito essa coisa de falar que ela é um monstro só porque ela é férica. Meu amor, tomara que você morra. Você vai morrer. Com certeza o Kaol vai morrer. E, gente, com certeza ele vai morrer e vai com Deus pra mim agora. Depois dessa situação, adorava ele. Mas essa coisa de se prender ao que os féricos são maus. Ok, tem uns que são, mas... Não quer dizer que ela seja um monstro, sabe? Ai, preguiça. Sabe ranço? Ranço. Preguiça e ranço. Uma combinação dos dois aí, pra você, Kaol. Leve, pra você. Enfim. Acabei de entrar no capítulo que a gente vai falar sobre a Menon, né? Já conheci ela em Herdeira do Fogo. Só que agora eu tenho certeza que eu vou aprofundar muito mais nessa história dela. E tentar entender qual lado que ela vai ficar, né? Porque provavelmente ela não tá entendendo muito bem o que são aqueles caras do rei. Com o colar, com a pulseira, né? É pulseira ou anel? Anel. Com o anel. E ela não tá entendendo muito bem isso. Mas tenho certeza que a hora que ela descobrir, provavelmente ela vai ficar contra o rei. Até porque eu sei que muita gente gosta dela. Então, não esperava menos dela. Enfim. Vou ler esse capítulo. Tô na página 70. E volto com mais updates pra vocês. Um beijo! Oi, gente. Tudo bom? Eu não ia falar... Eu não ia falar nada ainda, né? Que eu tô lendo. Tô na página cento e pouco. Porém! Aconteceu um negócio tão legal que eu fiquei, tipo... Eu fiquei muito assim com o plot. Não é plot, né? É um plotzinho, uma coisinha assim. Primeiro que tá tudo... Ela tá agora entrando no castelo de vidro. Pra poder salvar o Aedion. Então, tipo assim... Tô entendendo ainda. O que que tá acontecendo. Tá todas as coisas caminhando, né? O Carl já disse pra ela que ela vai ter que destruir a torre. Pra poder trazer a magia de volta. Então, agora vai acontecer provavelmente vários plots. Só que aconteceu um negocinho, tipo, pequenininho. Que foi ela causar todo um alvoroço antes de entrar no castelo de vidro. Pra ela conseguir beber água. Pra alguém trazer água pra ela. Porque daí, quando ela entrasse dentro do castelo. Ela... Ela, tipo, jogou a água no castelo. E aí, as marcas de weird que estavam pintadas. Justamente pra conter ela. E pra avisar o rei de que ela tinha chego. Elas se apagaram. Eles apagaram. Ela apagou. Porque ela jogou água tudo em cima. Ai, que garotinha esperta. Juro. Fiquei muito feliz com essa situação. Porque agora eu entendi que, tipo assim, ela tá... Parece que ela tá mais astuta. Ela já era, né? Mas agora parece que tá mais. E parece que agora ela tá, tipo, matando vários. E... Batindo o negócio. Tá matando vários. Não sei. Enfim. Tô ficando muito feliz com o livro. Tô lendo, assim, ó. Um capítulo atrás do outro. Porque eu tô gostando muito. E eu tô muito ansiosa pra começar realmente os paranauê todos. Plot todos. Tô ansiosa, gente. Eu volto aqui pra mais updates. Mas agora ela acabou de entrar no castelo de vidro. Então provavelmente vai começar toda coisa em relação a capturar o Aedion. E aí eu volto aqui pra falar com vocês, tá? Provavelmente vai ser amanhã. Porque agora já tá tarde. Tarde não. Não tá tarde. Eu vou... É a última coisa que eu gravo. E aí eu vou passar um pouco da noite lendo. E depois amanhã eu volto pra updates. Ou quem sabe de madrugada. Não sei, né? Nunca se sabe. Bom. Mas eu volto. Beijo. Olá, pessoal. Será que tá bom aqui? Acho que tá, né? Gente, cortei meu cabelo. Olha. Vocês gostaram? A franja ficou mais assim, né? Mas acho que combinou com esse estilo. Gente, vim dar updates da leitura. Primeiro que eu quero falar. Se o carro ou se a moto deixar. Ai, não sejam essas pessoas que passam com a moto randadadadadadadada assim. Eu não gosto. Gente, primeira coisa, tô amando, já estou na página 200 e pouco, 230 e pouco, tá bom que tem 600, tá bom, mas eu vou chegar lá até agora, mas assim, tô curtindo muito e eu parei exatamente no momento em que o Ron chega, do nada, do nada ele chega, do nada eu apareço na balada, quem que fala assim? Acho que é minha mãe que fala assim, enfim. E eu tô muito curiosa pra entender o que que tá acontecendo, mas assim, muitas coisas já aconteceram, a Edion foi salvo pela Ellen, né, eles tiveram um encontro, ai, que tudo o encontro deles, tudo, 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 eu tava ansiosa pra ver isso, até porque no outro livro a gente vê muito da parte do Edion descobrindo que ela tá viva e ansiando por esse encontro dos dois, então eu queria muito ver como é que ia acontecer, até porque eles têm essa conexão, né, desde criança, por serem primos, mas além disso, pelo pacto de sangue ali, meio que ser prometido pra ele, enfim, eu só não entendi muito bem até agora, o que que esse pacto de sangue tem a ver com o rolê todo, se é aquele negócio do laço de parceria, sabe, se é, se meio que o Edion tá prometido pra se casar com a Ellen desde o começo, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, talvez ele seja apaixonado por ela justamente por conta dessa, desse negócio deles serem prometidos um pelo outro, então assim, se for isso, a gente já sabe que a Ellen tem esse problema, porque provavelmente ela deve tá meio que apaixonada pelo Rowan ali, né, Bom, pra mim, assim, eu tô meio confusa nesse sentido, porque tá tudo muito incerto, ao mesmo tempo que a gente sabe que o Edion tá prometido pra ela, eles nunca demonstraram nada mais, até agora pelo menos, do que irmãos, assim, sabe, tipo, primos muito próximos, amigos, uma amizade muito forte, E a mesma coisa meio que aconteceu com o Rowan ali, né, a gente sabe que tem, talvez tenha uma tensão sexual entre os dois, mas até então não aconteceu nada, só o negócio do Haram lá, que eu não sei falar ainda, mas isso também não é um ponto de romance, sei lá, eu sei que ela sente muita falta dele, um forte da fenda e tudo mais, então assim, pra mim tá tudo meio que a ponta de estourar a qualquer momento, eu tô ansiosa pra saber o que que vai acontecer. O que mais? O Kaol tá me irritando horrores, porque tudo ele, eu não sei se ele tem ali uma mágoa da Ellen, provavelmente sim, mas eu não sei se essa mágoa é em relação a ela ser do povo férico, eu acho que mistura um monte de coisa, né, eu acho que assim, é dela ser do povo férico e também ao mesmo tempo ele ter mandado ela embora, eu não sei, dela ter também tido alguma coisa com o Rowan, eu não sei, eu só sei que pra mim ele tá um pé no saco, porque assim, como se tudo fosse culpa dela, como se, tipo, é meio bizarro isso, porque ao mesmo tempo que ele quer libertar o Dorian e que a magia volte, ele fica culpando a Ellen de todas as coisas, então assim, é meio que ignorância da parte dele, pelo menos eu acho. Então, eu tô me enchendo muito o saco dele, de tudo que ele fala pra mim, eu reviro o olho, eu falo assim, tipo, ai, que bosta, nossa senhora, de novo essa, de novo esse carinha, veio falar alguma coisa pra nós e tal, daí eu fico meio assim. Eu quero ver no que que vai dar, porque talvez ele faça, nos próximos livros, talvez ele seja pior ainda do que ele é. Sabe uma coisa que eu tô ansiosa, que eu tenho uma teoria, eu acho que isso vai acontecer? A gente sabe que o Dorian, ele tá com o príncipe Valg lá dentro dele, e que ele tem consciência, a gente vê ele tendo consciência, mas ele não consegue demonstrar essa consciência pras pessoas, então eu acho que talvez quem vai ajudar ele vai ser a Menon, porque eu sei que eles meio que ficam juntos, não sei se eles ficam juntos, mas eu sei que em um determinado momento vai ter esse ship, vai ter o momento que eles vão ser um casal. Então eu tô bem curiosa pra ver isso, porque eu acho que vai ser uma, é a minha teoria de que talvez ela ajude o Dorian a sair do corpo, expulsar o príncipe, porque eu realmente acho que talvez ele vá sobreviver a tudo isso, né? A gente ainda vai ver muito do Dorian nessa história toda, muito da magia dele, acho que a gente ver a magia dele, ver o quanto é forte antes, não foi em vão, porque em algum momento eu acho que a gente vai voltar a ver dessa magia dele, e eu gosto muito dessa ideia de que a magia dele é meio que contrária da Ellie, né? A dele tem tudo a ver com gelo, né? Com água, e a dela é fogo, mesmo que seja um fogo azul, né? Então eu gosto desse contraste, quero muito ver os dois juntos. Eu fico com uma raiva do Kaol, ai, que boy lixo, que boy lixo esse Kaol. Ficar insistindo, ficar falando que a Ellen é uma mentirosa, ela queria matar o Dorian desde o começo, porque é por isso que ela, porque ela vai ser a rainha de Terrasse, e ela quer matar já o herdeiro de Forge da Fenda. Ai, juro, não tenho nem paciência pra esse cara, gente, a Sarah James tá testando minha paciência. Olha, eu acho que não teve nenhum, até agora, nenhum personagem tão chato quanto esse. Sabe o que que é? Os outros são maus, mas é que esse é chato. Ele é tipo, cabeça fechada, sabe? Ignorância mesmo. Tanto que a Neseren lá falou isso pra ele. Enfim, gente, tô lendo, tô gostando. Sabe uma coisa que eu me pergunto também, que eu tô me perguntando assim? Como que vai ser a reação do Aedion quando ele descobrir que provavelmente a Ellen vai escolher o Ron pra ser parceiro dela, né? Nessas coisas todas. Porque assim, eu não lembro muito... Eu acho que eu já ouvi falar do Aedion em fanarts, essas coisas assim, mas eu não lembro muito do pessoal falando, tipo, se derretendo por ele. Talvez seja um lápis da minha memória, provavelmente seja. Eu não lembro muito do pessoal falando, entendeu? Então isso eu tô me questionando um pouco. Mas assim, queria ressaltar, gatíssimo esse Aedion, né? Fala tudo certinho, luta pelos ETAs, luta pela Ellen. Mesmo que seja só amizade entre eles, nossa, já chipou... Nossa, eu chipou ele comigo, então. Ai, gatíssimo, lindo, maravilhoso. E é isso, gente. Então eu vou continuar a ler. Agora o Ron acabou de chegar, então... Vou provavelmente descobrir um pouco melhor sobre o porquê que ele veio pra cá e qual que é a ideia dele. E é isso. Em breve, mais updates pra vocês. Gente. Vim aqui dar updates. Eu li só um pouquinho, mas eu já vim querer falar um negócio, porque, tipo assim, descobri um negócio que deu um choque. Primeiro que o Ron encontrou a Aedion, né? E quando eles estavam conversando ali, ele sentiu um cheiro diferente no Aedion. Eu já fiquei assim, menina, será que vai ser? Porque eu não suporto quando, às vezes, aparece alguma coisinha. E aí dá uma leve desconfiada na gente e a gente não descobre na hora. A gente vai descobrir só depois, mas vai pra frente. Eu até que gosto, mas eu gosto mais quando dá um negócio assim, um misterinho. E aí você já descobre de cara o que que é. E foi exatamente isso que aconteceu, porque a gente acabou de descobrir que a Aedion é filho de Gabriel. Gabriel, quase Gabriel, né? Mas é que é Gabriel, que é um dos guerreiros lá que ajudaram o Ron e a Ellen no livro passado, né? Ele tem a forma de um felino. E ele é super antigo, igual o Ron e tudo mais. Então, tipo assim, foi uma grande de uma descoberta pra mim, tá? Eu fiquei tipo assim, ah, o que que é isso? Não sei o que. E aí, logo em seguida, o Ron mandou logo assim, Ah, porque eu fiz o juramento de sangue a você, então eu não me importo com o lado que você... E o Aedion assim, o que, meu amor? Tu falou lá pra mim, lá na laje, que não tinha nada a ver? Que você não fez nenhum que que... Eu não sabia que você tinha feito, você não me contou que você tinha feito o juramento de sangue. E aí, ela ficou pálida, tipo assim, meu Deus. Porque ela sabia que ela não tinha contado isso, né, pro Aedion. Ai, gente, aí uma farda, ela mandou ele embora, brigou com ele e tal, porque ele ficou todo possesso. Porém, eu tô gostando bastante da Ellen agora, porque eu acho que ela tá com um poder de rainha muito mais forte nesse livro. Então, ela tem a palavra final, ela fala alguma coisa, ela é certeira, decidida. Então, ela vai lá e fala, tipo assim, desaparece até o momento que você conseguisse se comportar igual a um ser humano, ou pelo menos metade de um ser humano, né, porque ele é férico. E ele obedece, porque ela é a rainha deles. E eu adoro isso. Eu adoro uma mulher mandando nos macho tudo. Eu amo! É esse comportamento que a gente vai levar pra vida, né? É isso. E aí, eu... Só que eu fiquei chocada, porque eu não imaginava que ele fosse filho do Gabriel. Até agora, ele não apareceu muito também. A gente sabe que ele é da rainha Maeve, né? Que é aquela louca lá de Wendling. Provavelmente vai ter algum B.O. em relação a isso. Mas eu sei que a Ellen faria de tudo pelo Aedion, mas, né? Quero ver como é que vai rolar essa coisa toda. E eu amo o Rowan com a Ellen, gente. E eu amo ainda mais, porque eles são amigos. E aí, quando esse romance começar a acontecer... Não sei se eu vou ser capaz não, hein? Não sei se eu vou ser capaz não. Vou... Olha, viver no mundo real é difícil. É difícil. Mas, enfim. Tô amando o livro até agora. Vou ler mais um pouco. Quero, pelo menos, chegar na página 300, talvez. Vamos ver se eu consigo. E é isso. Beijo, tchau. É um e pouco da manhã. Eu acabei de chegar de um lugar que eu saí. No barzinho com os amigos. Porque bookstã também sai. Também precisa ter vida social, né? Ai, solteira, então. Ih, nós não temos muita escolha, né, amigas? Ou a gente sai ou a gente sai. Não vamos ficar aqui com os namorados dos livros. Não vai estar dando certo. Mas eu vim comentar, porque antes de eu sair, eu tava lendo um pouco do livro. E eu acabei de descobrir um plot. Que eu descobri que a Lisandra, enfim, começou a ficar mais próxima da Ellen, né? Eu sei que teve uma menina lá que ela tá cuidando, uma menininha. E aí, a menininha contou a história pra Ellen. A Ellen meio que se tocou com a história e entendeu que a Lisandra tava querendo ajudar ela. Porque a gente já sabia da rixa delas antes, né? Mas a gente descobriu que ela é uma metamorfa. E por essa, eu não esperava. Tipo assim, eu tive que ler duas vezes pra poder entender o que que tava se passando, sabe? O que tava acontecendo. E eu não tava esperando por isso. Eu fiquei muito chocada mesmo. Eu nem imaginava que isso pudesse acontecer. Mas beleza. E eu não sei se eu falei muito aqui nesse vlog sobre a Menon e as bico-negros, né? Porque agora eu passei por toda aquela fase de que realmente tem uma criada lá que é Elide ou Elide, não sei. Que a gente descobriu que ela tem sangue de bico-negro. E ela tá meio que fazendo parte ali do rolê. Só que eu tô duvidando de umas coisas. Porque no livro passado, teve algumas partes que a gente descobriu um pouco sobre a linhagem da Ellen. E aí tinha alguns nomes diferentes, sabe? Tipo, a gente lembra do nome do Aedion, né? Que inclusive apareceu no livro passado. Mas a gente vê um pouco... Eu não sei se apareceu no livro passado ou no outro. Um pouco da linhagem da Ellen. Eu lembro de ter alguma outra menina que desapareceu. Ou talvez que foi morta. Não sei. Que os pais foram mortos. E pra mim parece que soa um pouco igual Elide, sabe? Ou Elide. Não sei como é que fala. Então eu tô meio em dúvida se é ela. Mas não sei. Ainda tô tentando... Tô meio situando um pouco na história. O que mais? Eu acho que é ela porque falaram que o pai dela morreu no negócio de terrar, assim. Não sei. Tô tentando entender um pouco a história. Mas por enquanto é isso. A gente sabe que também os caras lá querem... Colocar os baby valg dentro da barriga das bruxas. E não tá sendo legal. E eu já tô começando a perceber que a Menon vai ter esse despertar, assim. De entender o que eles estão querendo fazer. E de questionar um pouco o jeito das bruxas se criarem, né? O jeito que a avó dela tá tratando com as coisas também. Então eu tô bem ansiosa pra ela pegar as 13 e a Elide. E saírem de lá e poder, tipo... Tentar ajudar a Ellen, talvez. Mas não sei se isso vai acontecer agora. Eu sei que ela vai encontrar o Dorian em algum momento. Mas eu tô, assim, me questionando sobre as coisas. Vou continuar lendo. Tá muito legal. Já tô na página 300 e pouco, já. É amanhã feriado. Então eu vou tentar ler bastante. E venho aqui contar pra vocês durante o dia, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse update de agora. Falei muito baixinho, mas é porque tá todo mundo dormindo aqui em casa. E eu acabei de chegar. Entendeu? Parece que eu tomei um sono, parece? Isso aqui é só irritação, sabia? Acabei de lavar o rosto. É, mas é isso. Ai, que burra, né? Eu tava toda maquiada, toda produzida, linda. Fui lá, lavei o rosto e vim gravar. Vocês não me merecem ver assim o tempo inteiro, né? Toda bagaceira. Eu devia estar bonita aqui pra gravar. Ai, enfim. Beijo, gente. Oi, pessoal! Será que meu... Tomara que meu microfone esteja correto. Olha, eu fico até com decatinho pro microfone. Gente, vim falar sobre TOG. Ontem eu li muito. Eu li, tipo, umas 100 páginas. E foi tão gostoso. Porque sabe quando a leitura flui? Agora tá super assim. Cada página que eu leio, eu vou entrando muito mais na história. Agora sim. Tô querendo ler uma atrás do outro. Mas vocês sabem que eu tenho coisa pra ler antes, né? Mas eu acho que eu vou terminar essa série até o final desse ano. O que que acontece? Ah, eu queria fazer alguns comentários, né? Dois, na verdade. Mas tchã, assim... Primeiro que foi só eu falar aqui no vídeo que passou uma página em que a Elide fala realmente quem que ela é nessa história toda que eu tinha esquecido. Ela é filha daquela mulher que se sacrificou pela Ellen criança. Quando eles tinham ido pra uma casa, tipo assim... Ela tinha fugido. Essa mulher, né? Que era, tipo, meio que criada, empregada... Não era isso, né? Era, tipo, ela era de uma posição um pouco menor do que a Ellen. Só que ainda assim ela tinha algum nome. Porque o pai da Elide também tinha alguma posição ali. Que inclusive o tio dela roubou ali. Que agora ele é o duque de não sei o quê. Enfim, o lord de não sei o quê. Mas eu lembrei... A gente lembra da história que contaram em Ardeira do Fogo. Que a mulher foi lá, tentou salvar a Ellen. E falou assim... A Ellen, sai correndo pelo rio. Enquanto eu vou tomar tempo pra você poder fugir. E é nesse momento que ela foge pro rio. Que ela fica desacordada e tudo mais. Que depois o Arobin encontra ela. Mas a mulher ficou e tomou uns tiros e morreu pela Ellen, inclusive. E é mãe da Elide. Então eu fiquei, tipo... Mano, eu sabia que eu ia conhecer ela de algum lugar. Achei incrível. Vai ser incrível quando elas se encontrarem. Eu tenho certeza que a Ellen vai lembrar dela. Eu tenho certeza disso. Vai ser muito emocionante. E eu tô gostando muito dessa ideia. As pessoas falam muito que... Trono de Vidro... Tipo, uma tentativa de reconto da Cinderela, né? Igual... Igual a Cotar. É uma tentativa de reconto da Bela e a Fera. E isso realmente parece bastante no primeiro livro. Mas em Trono de Vidro eu só consigo relacionar essa história à história da Anastácia. Pra quem assistiu. Pra quem sabe da história, inclusive. Que é uma história verdadeira, né? Mas tem o desenho e tudo mais. Que é muito mais fácil de você entender. Que é uma princesa perdida, basicamente. A princesa Anastácia da Rússia. Que foi perdida e tudo mais. Só que a Ellen, no caso, é a rainha, né? Por conta que os pais dela morreram e tudo mais. Então eu só consigo relacionar essa história. Eu gostei muito de saber disso. E a outra coisa que eu queria comentar é que... Realmente nesse livro a gente tem a Ellen, né? A gente não tem a Selene. Então as coisas dão muito mais certo. E a gente vê ela nos princípios do reinado dela. Porque pra mim esse reinado acontece desde já. Do momento em que ela se torna a Ellen pra ela mesma, né? Então a gente vê ela fazendo os planos. Arquitetando tudo pelas costas deles, né? Não pelas costas. Mas tipo, tentando fazer tudo sozinha. Pra não deixar um peso pro Ron ou pro Aedion. Mesmo que eles estejam ali pra ajudar ela. Eu acho que ela ainda precisa aprender um pouco. Delegar um pouco as coisas. E talvez ela vá aprendendo com o tempo. Mas é que agora a gente tá bem no começo da transição dela de assassina pra rainha. Então acho que a gente vai ver um pouco mais disso mais pra frente, né? Mas eu tô gostando muito. Porque as coisas estão dando finalmente certo. E a gente realmente visualiza o poder da Ellen nesse momento. A gente entende que ela é estrategista. Que agora ela é mais madura. Que ela entende o que ela tem que fazer. Ainda tem um resquício de maturidade. Mas é porque ela é muito nova. E também porque ela tá no início do reinado dela, né? Mesmo que não seja oficialmente um reinado. Já que ela não mostrou que ela voltou pra todo mundo, né? Mas assim, tô curtindo muito. Agora chegou... Eu amei... O que eu tava querendo dizer, né? Desses planos que ela tava falando da morte do Arobin, né? Ela arquitetou tudo pelas costas do Ron e do Aed. Não foi pelas costas, né? Foi tipo... Fez tudo por si mesma. Porque ela tava com medo de envolver eles. E de deixar eles no perigo, né? E tudo mais. Então eu acho assim... Ela tá fazendo muitas coisas por ela. Mas acho que esse é o começo do reinado dela também, sabe? Então a gente vai ver ela conseguindo delegar mais as coisas no decorrer da história. Mas eu gostei muito porque parece que deu tudo certo, sabe? Porque o Arobin quis pegar o anel. Aí a gente já descobriu que o anel não era dela. E eu fiquei muito nervosa nessa hora. Porque eu jurava que ele tinha conseguido. Eu jurava que ela ia conseguir ficar no comando dele. Então isso deu uma instigada, assim. A gente tá vendo ela muito mais madura. Embora tenha um pouco de inocência, né? De inocência não. De imaturidade da parte dela. Porque ela ainda tem... É o começo, né? De tudo. O começo do reinado dela. Embora ela não tenha se mostrado pra todo mundo. E eu gostei muito dessa parte de ela ter trocado o testamento. E ter feito muita coisa. Ter conseguido dinheiro pra conseguir um exército. Pra poder voltar pra Terraça e governar, né? Finalmente. Então assim, tô curtindo muito, muito, muito. Agora tô muito apegada na história. Vou ler mais um pouco. Daqui a pouco eu volto. Pra dar updates pra vocês. Beleza? Bom... Gente! Ah, tô animada agora. Olha. Seguinte. Tô quase acabando o livro. Tô na página 528. Muitas coisas aconteceram. E eu tô, assim, acompanhando. Eu ia vir aqui pra falar só depois que eu terminar. Só que tem muitas coisas acontecendo nesse final, né? Geralmente a queridinha Sarah J. Maas faz isso, né? Ela bota tudo pra acontecer no final. E aí nós ficamos tudo bitolados das ideias, né? Enfim, Holland foi morto pelas 13 lá. E eu fiquei muito chocada. Porque ele entrou lá e a gente achou que era um Valgui lá. E aí daqui a pouco a gente viu ele pedindo socorro por trás do demônio. Foi bizarra aquela parte que eu fiquei assim... Meu Deus, é o Holland. Fiquei chocada. Logo em seguida a gente vê um pouco mais desse caminhar das 13 pra encontrar a Ellen e a corte dela, né? E todo esse processo também da Mê não entender que a vó dela, tipo, é uma megera. Que as 13 tão tentando avisar ela porque elas gostam da Menon e tals. Então, tipo, tá nesse processo. Tá nesse processo não. Já foi esse processo. E já teve aquela cena em que ela encontrou a Ellen e a corte deles. Que eu achei muito boa também. Principalmente porque a gente teve alguns vislumbres, é assim que fala? De que o Dorian tá lá dentro e a Menon, por alguma razão, consegue ter acesso a ele. E o demônio que cuida do corpo do Dorian, ele tem medo da Menon. Provavelmente por conta da ascendência dela, porque ela é descendente de... Tipo, as bruxas são criação dos Valg, né? Pelo que a gente sabe. Só que ela parece que descende dos Valg mais primitivos, sabe? Dos deuses, assim, dos Valg, alguma coisa assim. E isso é muito bom porque provavelmente ela tem o poder pra tirar o Dorian lá de dentro e expulsar o demônio finalmente. Então, essa história de amor vai ser legal de ver e eu não tava esperando por isso. Então, agora, acho que vai dar mais valor ainda pro que eles vão ter no futuro, né? Nos livros, porque pra quem não sabe... Ah, eu já falei mil vezes aqui que eu já sei que eles vão ficar juntos. E ela tem o dourado no olho e tudo mais. Gostei muito da parte que a Ellen encontra a Menon, porque as duas são muito parecidas, né? Só que ela é bruxa, a Ellen é férica, meia férica, né? Meio férica. E elas têm esse respeito uma pela outra que se criou de uma certa forma, assim, sem elas nem mesmo conversarem tanto. Elas se viram uma na outra, então esse respeito foi criado por elas. E a Menon também é muito inteligente. Então, ela já entendeu que realmente eles estavam ali pra salvar o príncipe também, só que eles não conseguiriam fazer isso. Então, provavelmente, ela vai fazer isso pelo Dorian. Eu não sei ainda a motivação forte por trás dela em relação ao Dorian. Mas eu sei que ela ficou intrigada ali com a situação dele e provavelmente ela vai tentar ajudar ele a sair dos demônios. Gostei muito da Ellen conhecendo ela. E agora chegou o ponto ápice desse rolê que eu tô querendo falar pra vocês. Que é o capítulo... Deixa eu ver aqui o capítulo 66. Que simplesmente me deixou arrepiada. Que foi a Ellen, né? Que ela pagou a dívida da Alisandra, da menininha, da Evangelina. Daqui a pouco tem um monte de mensagem com sangue de Valgui pela cidade inteira que tá dizendo... Ai, nossa, eu arrepiei. Assassina de bruxas. Dois pontos. O humano ainda está dentro dele. Nossa! Eu só conseguia ficar assim... Tipo assim... Fiquei enlouquecida. Nossa, meu óculos tá muito sujo. Meu Deus do céu. Como é que eu enxergo isso aqui? Eu fiquei enlouquecida. Enlouquecida, gente. Enlouqueci. Falei assim... É agora que eu preciso terminar essa jossa. E cá estou eu. Enlouquecida. Agora a Ellen correu pra contar pro Kaol. Tanto que tem um... O capítulo 67, coitado. É só um... Duas páginas aqui. Vou terminar e volto pra falar mais updates pra vocês. Mas estou muito emocionada. Agora sim. Não sei se alguém vai morrer já nesse livro aqui, né? Espero que não. Porque eu não tenho condição. Já sei que um monte de gente morre no final. Agora, quem que morre no final? A Edwin com certeza. A Edwin com certeza vai morrer. Só porque eu adoro ele. Ele é importante, mas nem tanto. Tenho certeza que ele vai morrer. Agora, se o Ron morrer... Sarah James... Não, acho que não. Será? Ah, sei lá. Enfim. Volto com updates. Tá. Eu tenho muitos comentários a fazer. Não sei nem se eu vou conseguir fazer todos. Primeira coisa. Eu senti nesse final, assim... Pelo amor de Deus. Teve umas... Umas cinco finalizações. Milhares de finalizações. Nesse livro aqui. Parecia que esse livro era o final de tudo, né? Porque basicamente, tipo assim... Ia pra Menon, depois ia pra Ellen, depois ia pra Menon, depois ia pra Ellen, depois não sei o quê. E aí, tipo, vários momentos emocionantes, mas assim, muitos, muitos, muitos. E aí, no final, tipo, eu lia, 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 lia. E quando eu vi, eu tinha mais um capítulo e parece que não acabava o rolê. Tipo, lindo, incrível, maravilhoso. Foi incrível. Arrepiada. Mas assim... Lia, 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 parecia que ela acabava, jossa. Eu ficava... Meu Deus, gente, como é que vai acabar as páginas? Eu tô acabando aqui na minha mão, mas não acaba. Ficamos ali horas, entendeu? Mas enfim, gostei muito, muito, muito desse final. Eu acho que eu sei de uma das coisas que faz com que eu goste da Sarah J. Maes, da escrita dela, né? Porque ela traz tudo muito pra emoção. Então, tudo é muito intenso. Todas as emoções que ela gera no leitor são muito intensas, assim. E isso, eu entendo porque algumas pessoas não curtem muito e até acham brega. Porque a intensidade das pessoas realmente vai pra dois extremos. Ou a pessoa que é intensa também entende aquilo e também vive aquilo junto com os personagens. Ou a pessoa que já não tem essa intensidade tão forte, que é mais cética, talvez. Não sei a palavra. Eu não sei uma palavra que defina. Mas são tipos de pessoa. Não é ruim e bom, tá? São tipos de pessoa. A pessoa que gosta daquela coisa mais realista, talvez. Menos romantizada. Vai achar tudo aquilo muito exagerado, muito brega. Então, eu consigo entender também os dois pontos. Mas eu totalmente sou a pessoa emocionada, intensa, que ama cada parte, cada palavra. Cada frase intensa que a Sarah James coloca nessa história. Eu, tipo, tô lá, apaixonada, arrepiada. E, cara, surtando com tudo. Então, é por isso que eu acho que ela me conquista tanto. Eu gosto dessa intensidade dela. Dessa coisa de fazer a gente querer chorar, se emocionar. E tudo é muito fervoroso. Tudo é muito, sabe? E foi isso que eu senti o tempo inteiro nessa história. Principalmente nesse final, que acontece tudo muito rápido. Não é muito rápido, né? Acontece tudo de uma forma muito intensa. E uma coisa atrás da outra. E uma reviravolta atrás da outra. E, assim, não esperava que o rei de Adderlan morresse nesse livro. Zero expectativas dele morrer nesse livro. Até porque eu achei que ele seria o mal até o final da série, né? Porque a gente sabe que tem mais o quê? Dois livros? Fora a Torre do Alvorecer, né? Nessa história toda. Então, ainda tem dois livros pra acontecer. Uma batalha que a gente sabe que é com o Eruan agora, né? Que é o rei dos Valg lá. Que tá no Perrington, pelo que a gente entende. Pelo que o rei de Adderlan falou. E agora entendi que pode ser mais ou menos igual a Cotar, né? Que tem a Amaranta no primeiro. E daí vai pro rei de Ad... Ou o rei de Adderlan não. O rei de... Esqueci o nome do lugar. Oh, lasqueira. O rei de Highburn. E vai... Provavelmente vai acontecer isso aqui, né? O rei morreu agora, então a gente vai pro Perrington... Perrington... Sei lá. É... No meio de tudo isso. Gostei muito do fechamento das coisas. A May... Assim, eu vou falar tudo porque provavelmente vocês já sabem, né? O que aconteceu. Eu não entendi um pouco sobre a Calton. A May o que aconteceu. Mas não entendi muito como é que ela se libertou do demônio, sabe? Parece que foi um negócio que a gente... Tipo, ela já tava morta por dentro mesmo. E aí ela conseguiu domar o demônio. Não consegui entender muito bem, sabe? Mas quem puder me explicar melhor, deixa aqui nos comentários que daí com certeza eu vou entender melhor. Ou quem sabe vai explicar nos próximos livros, né? Ou não. Mas eu não entendi muito bem, só que gostei muito desse desfecho. Achei muito legal como um último sopro dela. E assim, gostei muito das coisas das reviradoltas que a Sarah deixou nesse livro pra que pudessem voltar no próximo livro. Tipo a Eliade, né? Que ela tá indo pra Terrassen com a promessa... O último presente da Calton pra Selena, acerdote, né? E aí quando aconteceu esse encontro, quando ela descobriu que a Selena é a Ellen, quando a Ellen descobriu que ela é Eliade, que é filha da mulher que ajudou ela a sobreviver e tal... Tipo, tô muito ansiosa pra ver tudo isso. Gostei muito do desfecho das coisas em relação ao Dorian. Achei que o Kaol ia morrer. E quando ele ficou paraplégico... Paraplégico? Eu fiquei muito chocada também, porque não tava esperando por aquilo. Não sei se ele vai conseguir se recuperar lá na torre dos curandeiros, né? Mas espero que sim. O encontro dele com o Dorian foi incrível, foi maravilhoso. O Dorian também se recuperando de tudo isso. A Selena encontrando o Dorian. Selena e o Rowan. Selena e... Aí, sabe? Tudo aquilo que ele amou. Ela dando uma terra pra Lisandra cuidar. Ai, vai se ferrar, sabe? Eu amo essas coisas. Eu amo essas coisas. Eu sou uma boiola pra essas coisas, gente. Olha, é esse livro. Eu queria morar dentro desse livro. Dentro desse tipo de livro. Dos livros da Sérgio Eme. Essa louca que a gente ama. Adoro ela, gente. Mas enfim. Gostei muito disso tudo. Do desfecho que teve. Esse final deles finalmente entrando em Terrassen, né? E ela acolhendo, voltando pro lar dela. E ela assimilando o cheiro de Terrassen com o cheiro do Rowan. Por isso que ela gosta tanto dele. Por isso que ele parece que foi feito pra ela desde o início. E que ele tava procurando aquele lugar desde o início. Então, foi bizarro pra mim. Foi surreal. Foi incrível ver aquilo tudo. Arrepiei, assim, bizarramente. Gente, eu amo a Edion. Amo esse amor que ele criou com o Rowan, de certa forma, né? Que agora eles são basicamente irmãos. Então, cara, foi incrível. Esse final da Menon também. Indo até o castelo de vidro, né? Pra poder ver o Dorian. E ele lembrando dela. Aquilo me arrepiou de uma forma. E vai ser incrível quando eles puderem se encontrar. E ele entender que ela ajudou nesse processo. E, sabe? Essa construção. Achei que ia ser o contrário, né? Achei que talvez ela pudesse ir lá pra poder tirar ele das garras do demônio. E nessa construção ir se formando o amor deles, né? Mas como o rei de Adderlan morreu, o Dorian tomou assédios e tudo mais. Então, não vejo esse rolê acontecendo. Então, ainda me surpreendeu ainda mais. Porque eu quero ver o que vai acontecer no romance deles no decorrer das coisas. Esse livro teve uma pegada muito de finalização. Ah, uma coisa que eu queria falar antes. É que eu comecei entendendo por que as pessoas não gostam tanto do Kaol. Mas acabei sem entender por que as pessoas não gostam do Kaol. Porque, assim... Então, a gente sabe que ele falou as coisas pra Selene. Ah, pra Selene não, pra Ellen, né? Agora que agora é a Ellen. Ele falou as coisas pra ela lá. E a gente, sabe? X. Mas também, ele meio que ajudou no processo, né? Ele meio que teve uma reviravolta ali no personagem dele, né? Então, não sei. Não odeio tanto ele, assim. Sabe? Acho que, por exemplo, pra mim, a reviravolta dele foi mil vezes mais aceitável do que a reviravolta do... Acabei de dar um spoiler pra quem não assistiu. Pra quem não assistiu, não. Pra quem não deu a cotarna. Eu sempre faço isso. Eu sempre relaciono um livro com outro. Por que eu faço isso? Gente. Desculpa, tá? Enfim. Sei que eu gostei muito, tá, gente? E esse livro aqui, ele teve uma pegada muito de finalização. Embora ele tenha sido o princípio, um crescimento de uma rainha, né? A gente vê a Ellen sendo construída ao longo desse livro. E a gente vai vendo a Ellen realmente se formando, né? O começo dela. Mas, mesmo assim, foi um livro que meio que finalizou uma etapa, parece. Sabe? Parece que aqui acabou os problemas com o rei de Adalyn. Agora a gente vai pro próximo, que é mil vezes maior do que esse aqui. Olha o tamanho dessa chulapa, gente. Eu tô ferrada. É muito maior e tem... Provavelmente vai ter muito mais coisa, muito mais construção. Até porque ele tem que introduzir um novo vilão nessa história, né? Que não é mais o rei de Adalyn. A gente tem que conhecer um pouco mais sobre o Perrington e o que tá acontecendo com ele ali. Mas, enfim. Tô muito ansiosa pra tudo isso. Acho que vai ser muito bom. Eu já tô gostando mil vezes mais da série. Tô muito mais envolvida com os personagens. Muito mais envolvida com a história. Sabendo o melhor das coisas. A parte das linhagens, assim, ainda é um pouco complicada pra mim. Principalmente em relação a Ellen, sabe? Quando fala de Brennan e de Helena e do povo lá. Eu ainda sou um pouco confusa nisso. Porém, acho que vai dar tudo certo. Acho que eu vou entender o livro mesmo assim. E a gente vai indo, né, gente? A gente vai... Enfim. Vai dando certo aí. Mas é isso. Eu amei esse livro mil vezes mais do que os outros. Acho que esse, obviamente, se tornou um dos meus preferidos. Vamos ver mais aí de Ron e a Ellen, provavelmente. Ai, gente. Eu amei. Foi incrível. Obrigada. Só queria agradecer vocês por terem insistido pra eu continuar lendo essa série. Pra eu ler, finalmente, Trano de Vidro. Eu sabia que ia ser incrível, mas não achei que eu ia gostar tanto assim. Eu acho que ainda não me prendeu tanto quanto a Cotar. Eu acho que a Cotar ainda foi a minha entrada em Sarah J. Mesa. Então, ainda me prendeu muito mais. Mas, eu tô amando a série. E, assim, tá sendo incrível conhecer todo mundo. Eu sei que eu vou chorar no final. Não sei quem morre. Não me falem, pelo amor de Deus, quem morre. Eu não quero que ninguém morra. Eu quero que todo mundo sobreviva. Porque é assim que eu quero que aconteça. Sarah J. Mesa que volte e reescreva o livro se alguém morrer. Mas, enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Eu tô impactada até agora. Provavelmente queria falar muito mais coisas, mas... Ai, sei lá. Eu tô tão tão bom esses livros que eu fico, tipo... Sabe? Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de ver a minha playlist com os vlogs de leitura dos primeiros livros de Trano de Vidro que estão aqui em cima pra vocês. Ou você pode ver o meu vídeo mais recente aqui no canal, que tá aqui embaixo, tá bom? E não esquece, claro, de se inscrever clicando na minha foto aqui em cima, tá? É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.